Depois que jogar café no papel toalha uma vez, vai querer fazer sempre. E para começar, nós vamos precisar de um pedaço de papel toalha. E logo após destacar ele, nós vamos alisar até ele ficar bem retinho. Quando ele já estiver assim, vamos adicionar duas colheres de sobremesa de pó de café. Agora é só a gente começar a espalhar dessa forma. E medir dois dedinhos nas duas laterais. Assim como mostra no vídeo. E depois de ter ajeitado todo o pó e deixado ele assim, vamos começar a dobrar dessa forma. E quando já estiver no final, vamos adicionar um pouco de cravos da Índia. Não tem quantidade certa, você pode adicionar o tanto que preferir. Agora vamos voltar a fechar. E para ele ficar bem pregadinho, vamos precisar de pasta de dente. Vamos pegar todo o creme dental e passar dessa forma. E após passar por toda a parte, é só continuar dobrando para que ele feche muito bem. E quando ele já estiver assim, vamos precisar de um copo ou uma xícara. Vamos posicionar ele dentro dessa forma. E logo em seguida, é só acender a ponta. Não é para deixar pegar fogo. Ele só vai acender e não vai ficar com chama. Mas ele vai ir queimando automaticamente. Assim, todo e qualquer tipo de inseto vai ficar bem longe da sua casa. E pode ficar despreocupado, pois o cheiro não é desagradável. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!